Muito bem, nós aqui da Rádio Najuá, estou aqui ao lado do Estana Naufilos, ele que é da Cidade de Ratinho, ouvinte também da Rádio Najuá, e veio presenciar a maior feijoada do mundo. Estava boa essa feijoada hoje? Realmente estava muito boa. Eu participei da primeira festa, não vim na segunda, não vim na terceira, mas hoje estou aqui, almoçamos aí, muito boa, muito bem preparado, saborosa, um grande público, chega a impressionar a quantia de pessoas que tinha hoje aqui para participar desse almoço. Esse foi o Estana Naufilos, para a Rádio Najuá, repórter Helio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.